Música 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 Amém. 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 A construção para que você tenha uma construção de guerra E você tenha uma construção de paz Aleluia E aí, você está falando E o primeiro que diz isso É Flaio Que sobrou Aleluia Ele diz que a terra tem a terra Que assim você quer E aí, o Cristo que você não quer É o Espírito A vida A vida a vida não tão a sombra a ver e ele diz foi mesmo e ser o que a vida sombra a cor aleluia e ele diz fãm vi e o instrumento da mão por você e sou a verdadeira instrumento da mão como ele diz que a instrumento da mão a sombra a sombra me e ele diz um a sombra e ele diz um o que é algo é é Amém. 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 Se você não esquece de fazer isso A sua faculdade A sua faculdade A sua faculdade Ela é aceita A sua faculdade Para fazer sua faculdade Para fazer sua faculdade É isso aí Jesus Seu 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 Para todos que estão vendidos, não respeitaram o nosso conjunto Para não pésar nos Para todos que estão vendidos, muitos nelem, chevam e pípadam o seu passado E o seu passado, elemão, 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 elemão Elemão, 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 elemão Jesus poussou na dê-ll Assevou a dê-ll Quem mele? Quem ganha? Quem mele? Quem ganha? Jesus mereceu ohim, mas o que é só um é que é o que é o que é, que o que são bata, é de veno. Eu posso falar aqui? Para que eu vou falar. Para que eu possamos cantar com a minha presença, Para que eu possamos. Amém. 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 o que você está fazendo de fãs para não ser feito em dezembro no nome do Jesus nós estamos sabiados como nós estamos sabiados como nós estamos sabiados amém nós estamos sabiados até os seus vós para fazer sabiados no nome do Jesus os sabiados nós estamos sabiados todas as necessidades para terminar com nós é Jesus que amamos nós estamos sabiados amém 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 nels 55 minutos Jesus fez a vida E aí 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 é e é 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